oi oi meus amores tudo bem com vocês e no vídeo de hoje eu trago aqui essa delícia de rosca de polvilho tradicional que é bem simples e fácil de fazer e dá para você fazer e hoje mesmo para o seu café da tarde para o seu café da manhã qualquer hora que você quiser comer essa delícia você faz aí e eu tenho certeza que a sua família vai adorar então se você já gostou já deixa o seu like que é muito importante já se inscreve nesse canal e ativa o sininho em todas para você não perder nenhum vídeo mais então bora comigo conferir mais uma receitinha deliciosa aqui eu tenho três xícaras de polvilho azedo daquele grossinho da marca ama fio que eu gosto de utilizar vou acrescentar meia colher de sopa rasa de sal vou acrescentar meia xícara de óleo e vamos misturar bem para formar uma farofinha formou essa farofinha assim a gente acrescenta 150 ml de água fervendo e agora é só misturar misturar misturou bem agora eu vou acrescentar aqui dois ovos e não tem jeito a gente tem que colocar a mão tá bom gente vou acrescentar aqui dois ovos e a gente vai dando ponto com o leite aqui eu tenho 50 ml de leite e coloquei só um pouquinho e agora a gente vai misturando aqui com as mãos vou acrescentando o leite aos poucos e misturando e aí a você só vai bem E aí 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 Tchau, tchau. Pronto, agora ela chegou no ponto, gente. Esse é o ponto, ó. Que ela fica não muito dura e nem muito mole. Utilizei aqui aproximadamente 100ml de leite. Ó, esse é o ponto. Sovar ela mais um pouquinho aqui, só pra misturar. E aí é só montar na forma agora. Agora vamos enrolar as nossas roscas. Tô untando minha mão aqui com óleo. Já untei a minha forma também. Só pra não grudar, gente. Aí vocês vão fazendo a rosca de vocês. Ó. E aí vocês vão ponhando assim, ó. Pega mais massa. Dá um espaço, porque elas crescem, tá? E aí E aí E aí Olha só, acho que dá para colocar outra aqui, então eu vou manusear ela aqui. Agora eu vou estar levando para o forno a 200 graus por aproximadamente de 15 a 20 minutos. Quando vocês verem que ela está dourada por baixo, já está no ponto. E as nossas roscas ficaram prontas, gente. A primeira fornada já saiu. Vou pegar uma aqui para mostrar para vocês como que ficou por dentro. Olha só isso, gente, que delícia. Fica bem macia, não fica aquela rosca dura, né? Está bem quente mesmo. Olha só, saindo até a fumacinha. Vou experimentar aqui. Gente, que delícia. Com o cafezinho é perfeito. E eu espero demais que vocês tenham gostado da receita. Se vocês gostarem, façam aí na casa de vocês, reproduzam, tá bom? Não se esqueça de curtir o vídeo para me ajudar. Não se esqueça de compartilhar, que assim você estará me ajudando. E também não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, hein? Olha, um super beijo, um abraço até os próximos vídeos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, meus amores. Até a próxima. Quando sair a próxima fornada, eu vou mostrar para vocês. Vou deixar aqui, por último aqui. E também vou deixar uma palavra de Deus bem especial para o seu coração. Fique aí até o final para você conferir. Um super beijo, meus amores. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.